Eu sou a aventureira roxa e eu tenho a alegria! Eu sou o aventureiro branco e eu tenho a confiança! Eu sou a aventureira laranja e eu tenho a amizade! Eu sou o aventureiro preto e eu tenho o equilíbrio! Eu sou o aventureiro verde e eu tenho a inteligência! Tá, tá, entrou luzes, entrou luzes, edição entrou luzes, efeitos especiais e bum, cortou! Não vai gostar, não vai gostar, não vai gostar! Tchau, tchau!